Aplausos Prefeito de Matipó, Walter Mageste de Ornelas Aplausos Prefeito de São João do Oriente, Joaquim Coelho Aplausos Prefeito de Vermelho Novo, Geraldo José do Carmo Aplausos Prefeito de Rio Casca, Adriano Alvarenda Aplausos Prefeito de Ipaba, Geraldo Reis Neves Aplausos Prefeito de Iapu, José Carlos de Barros Aplausos Aplausos Prefeito de São José do Goiabal, José Roberto Garife Guimarães Aplausos Aplausos Prefeito de Pingo d'Agua, Arthur Carlos da Silva Aplausos 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 Deputado Federal Reginaldo Lopes O Diretor-Presidente da Minas Gerais Participações S.A., Mário Aça de Júnior O Secretário de Estado de Governo, Odair Cunha Senhoras e senhores, vamos receber o Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel Acompanhado da Prefeitura Municipal de Santana do Pará e de Luzia Peixeira de Melo Convidamos para o Hino Nacional que será executado pela Banda de Música da 12ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais Regida pelo Tenente Raimundo Tadeu Regida pelo Tenente Raimundo Tadeu Regida pelo Tenente Raimundo Tadeu